Oi, lindeza! Tudo bom? Fala oi, pessoal! Tudo bom? Tudo bom! Hoje eu tô aqui com a minha companheira fiel, né, de todos os dias. No último vídeo ela não apareceu, mas hoje ela resolveu aparecer. Né, filha? Então, seguinte. Hoje eu vim com outro vídeo pra vocês do meu diário de gravidez, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu não vou fazer um diário. Eu não vou fazer vários diários, por exemplo, de 4 a 8 semanas, de 8 a 12, não. Eu vou fazer um diário pra vocês, assim, do que eu tô vivendo até agora, tá? De como que foram essas 30 semanas, porque hoje, hoje é dia 11 de janeiro, e eu completei 30 semanas de gestação. Então eu vou explicar pra vocês como que tá sendo, assim, a gestação em um todo, tá? Primeiramente, eu quero contar pra vocês o sexo do bebê aqui. Muita gente perguntou o sexo do bebê, então eu vou contar aqui pra vocês hoje que o meu bebê é um menino, tá? É o Vitor Hugo que tá a caminho. Já estamos de 30 semanas, então vou fazer um próximo vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês vai ser como a diferença entre a gestação de menina e de menino. Antes de eu descobrir, a única coisa que eu tinha era uma dor, o bico do meu seio ardei. Eu ia tomar banho, a água caía, ardia. Então eu falava assim, meu Deus do céu, que coisa estranha. Isso na semana que era pra descer. Então eu tava ali com 4 semanas de gestação, mais ou menos. Aí das 4, desde quando eu descobri, né, que foi com 4 semanas, das 4 às 5, até a sexta semana, no início da sexta semana eu não senti nada, gente. Quando foi na sexta semana de gestação que o bicho começou a pegar? Por quê? Aí minha pressão começou a ficar muito baixa. O que acontecia? Eu tinha que comer de duas em duas horas, a cada uma hora e meia. Eu tinha que comer alguma coisa, eu tinha que comer uma fruta, porque senão eu não aguentava de fraqueza. Me dava uma... a pressão baixava, eu começava a ficar tonta, então eu tinha que comer entre uma hora e meia, duas horas, tá? Não assim comer, ah, vou comer um prato de comida. Não, eu vou comer uma fruta, uma bolacha, alguma coisa, eu não podia ficar sem comer mais do que duas horas. Pulamos pra sétima semana de gestação. Eu comecei a passar mal. Sim, gente. Aí, aí. Eu achei que eu não ia passar mal. A partir das 6 horas da tarde, eu começava a passar mal. Independente se eu tinha comido, se eu não tinha comido, mas eu não soltava, eu não vomitava, tá? Eu só passava mal. Eu só sentia aquela coisa parada aqui na garganta e querendo descer, querendo descer e nada. Não saía, não voltava, nada. Ficava travado aqui. Na sétima semana, foi até as 12 semanas. Então, eu ficava... Eu enjoava com cheiro de... Eu enjoei com cheiro de banana. Enjoei com cheiro de ovo. Gente, nossa, era uma coisa, assim, que é surreal. É um negócio muito estranho. Porque a gente não acha que isso possa acontecer até acontecer com a gente. Aí, a partir das 12 semanas, gente, eu fiquei tranquila. Porque dizem que o segundo trimestre, ele é bem tranquilo mesmo. E, realmente, pra mim, foi muito tranquilo. A única coisa que eu me sentia era muito cansada. Até porque eu tenho uma menininha. Então, é ter que cuidar dela, fazer as coisas. Eu me sentia um pouquinho cansada. E bem preguiçosa, tá? Quando eu entrei no terceiro trimestre, que é o que eu tô agora, quando eu entrei no sétimo mês de gestação, de seis pra sete, eu falei, meu Deus. Eu tô parecendo... Eu não sei. Eu... Eu fico muito cansada, muito rápido. Minhas costas, gente. Minhas costas parecem que tá pegando fogo. Tá ardendo as minhas costas. Porque... Eu até coloquei esse travesseiro aqui atrás, porque se eu sentar sem nenhum encosto, minhas costas ardem. Mas é bem aqui em cima, no meio. Tenho muita dor na lombar. Tá? Na lombar. E nesse ursinho aqui da virilha, dói bastante também. Então, isso foi um dos sintomas... Esses são um dos sintomas que eu tô sentindo agora no terceiro trimestre de gestação. E esses eu acho que estão sendo mais difíceis, sabe? Porque a gente meio... A gente meio que se sente... A gente se sente frustrada, porque não consegue fazer as coisas direito, né? Eu fico muito cansada, muito rápido. Eu... Se eu dormir de mau jeito, no outro dia eu fico com dor nas costas o dia todo. A minha lombar dói muito. O meio das minhas costas dói muito. Então... Aí eu acordo e eu não consigo fazer nada. Parece que a gente fica meio incapaz de fazer nossas coisas, sabe? E também parece que às vezes as pessoas não acreditam tanto na gente, não acreditam tanto no que a gente fala. Acha que é frescura, ou acha que é... Ai, gravidez não é doença, gente. Mas não é doença. Mas tem umas coisas que a gente sente que eu vou te falar. É fora do normal. Então, gente, basicamente, de sintomas, é isso que eu tô sentindo. Mas em questão do corpo agora, o corpo tá sentindo um pouco o peso. Isso porque... São as talagens sem gordão muito. Não, gente. Eu gordei 3 quilos. Eu ainda tenho uns 2 meses aí, né? Tenho mais aí umas 10 semanas, 8, 10 semanas, pra poder ganhar um pouco de peso, ou... Né? Na verdade, o Vitor Hugo tá super bem. Ele tá gordinho, tá no peso legal, tá tudo, tudo ótimo. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, até porque eu quis resumir muito pra não ficar enchendo a linguiça, né? Pra vocês que enchem a linguiça também, enchem o saco. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, gente, pra fortalecer o canal, tá? Eu sei que eu parei um tempo aí de postar, então eu preciso voltar um pouco com o engajamento do canal. Então, eu espero que vocês me ajudem nisso aí. Assiste o vídeo, deixa o like, me segue lá no Instagram também, que eu vou deixar aqui no box de informações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.